Fala galera, estamos aqui no Beast of Bermuda como Mega Raptors E eu estou aqui perambulando na praia, tentando encontrar alguns meliantes para a gente caçar E a propósito, já enxerguei um ali E é um carnívoro pelo visto, bem grande até Tem outros lá na frente Eu acho até que eu vou ir naquela direção ali mesmo Eu ia ir por aqui, mas deixa, vamos pra lá Vamos ver se a gente pega um deles A gente está pequeno ainda, mas não tem problema Eu acho que se a gente encontrar algum filhote ou alguma coisa do tipo, dá pra caçar O cara está escondido aqui no meio do mato Acho que eu não vi Vamos ver A gente está aqui bem até Nossa, que susto, velho Nossa, que susto O cara passou na minha frente Vocês viram? O cara passou na minha frente, galera Que susto que eu tomei Eu tenho medo Olha lá Estão lutando lá Ah, ele está caçando Espera aí, vamos voltar Vamos voltar correndo aqui De repente ele está ferido, a gente elimina ele e já era Ele está caçando um filhotinho Ah, entendi Ali um filhotinho Caraca Está vindo aqui na minha direção Ele foi eliminado? Acho que ele foi Faleceu O cara foi eliminado, velho Acho que a carcaça dele está ali no meio do mato até Vamos ver Olha o cara indo ali Também, né? Olha isso aqui, uma armadurinha O cara é uma armadurinha Opa Vamos deixar ele aí Vamos voltar aqui e ver se a gente encontra A carcaça E olha ali, ó Acrocantossauros Eles estavam correndo atrás aqui do meliante Ué? Escutei um barulho aqui Cadê? Caraca Ó, de novo Mandei mais uns gritos Ah, já sei Eles devem estar escondidos aqui embaixo da terra Tem aqueles protótipos de psittacossauro E os caras estão embaixo da terra aqui gritando Ó, o Mega Raptor correu lá E eu vou correr pra cá Valeu Vamos se afastar desses acrocantossauros aí Ah, tem uma carcaça aqui, ó Maravilha Vamos devorar essa carcaça Aí, galera Uma comidinha pra gente Encheu o bucho Sandwich Ó, os acros correndo atrás do Velociraptor Até parece que eles iam conseguir pegar, né? Vamos aproveitar que eles foram pra lá E agora a gente chega aqui neste laguinho E tomamos um pouco de água O que é bom pra nós Porque daí a gente, né? Enche aqui E não precisamos nos preocupar mais E claro que a gente tem que ficar atento aos mosasauros E entre outras coisas Que tem aqui em volta Opa, parece que os acrocantossauros voltaram Corre, 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 corre Olha lá eles lá Eita, bati a cabeça na árvore Deu, desviei Eles estão me seguindo, galera O que é isso? Não dá ameaça pra eles Caraca, eu sou só um simples filhote, velho Pra que agredir tanto? Dá Bom que a gente, né? Ainda tem bastante vida E também não estamos cansados Ó, tá tranquilo Conseguimos fugir aqui dos acros Eles vão ficar seguindo a gente, provavelmente Já que a gente vai ficar cansado em algum momento E eles nem correm Eles simplesmente andam Então eles não precisam se preocupar com o cansaço Tá, eu vou fazer o seguinte Eu posso trollar eles aqui, ó Vou fazer um giro Não, não vou girar não Senão eu vou cansar mais Ou a gente pode atravessar aqui Não tem problema O que é aquilo ali? Umas pedra? O que parece? Sei lá, parece uns metal sinistro O que é isso? E eu tenho que cuidar os mosasauros, né? É clássico o mosasauro saltar e devorar a gente Ah, já tô longe dos acros agora Eles desistiram Pronto, maravilha Vamos respirar agora E vamos se afastar aqui, né? E vamos ficar... Deixa eu ver aonde Acho que aqui embaixo da árvore tá bom, ó Muito bom Ó, um cantinho pra gente aqui Aí, galera E agora a gente dá uma dormida de leves E é isso aí Recuperar aqui a nossa estamina, né? Tá completamente desastrosa Se bem que agora já tá na metade Então tá bom Acabei de encontrar o Mega aqui, ó Tô atrás dele Ele não me viu E aí, cara? Aê! Mandei uma dancinha pra ele Beleza Vou ficar aqui com ele Vamos lá, vamos seguir Ah, será que ele tem uma família aqui na caverna? Tomara que ele não me devore Mandar amizade aqui Vamos ver se ele vai conversar com a gente Ó, vou seguir ele aqui, ó O que que ele... O que que ele tá fazendo? Não sei Ó, ele tá indo, galera Tô atrás Tamo entrando aqui Já tá ficando escurinho Encontramos aqui uma cavernita pra nós Muito rápido Uou, caraca Chegamos na boate aqui Ih, ele é muito rápido Não é à toa que é Mega Raptor Opa Vocês ouviram isso? Estranho Muito estranho Ah, ele tá me esperando, ó Ó, que legal Aí, obrigado Tô aqui contigo Pode ir Vambora Subir pra cá? Então vamos subir Isso que é muito boate, sério Balada dos dinos Eu só não sei por que que o cara entrou aqui, ó Só tá ele Tem até uma carcaça lá, ó Que ele comeu, provavelmente Tem mais pra cá Por enquanto a gente fica deitado aqui, observando Ele se levantou aqui e saiu correndo Vambora O cara já tá lá embaixo, velho Velocidade do menino Vamos acelerar aqui, ó Ó, o bom que tem água Eita, nossa, tem um mega pulo aqui, ó O bom que tem água que a gente pode, né Saciar aqui a nossa sede Vamos lá, deixar bem saciada Aí, tá bom já, tá bom E agora a gente vai caçar Provavelmente Porque eu já tô ficando com fome E ele comeu toda a comida que tinha ali Então vamos voltar aqui, ó Voltar lá pra fora, no caso E bora caçar Nossa, o tamanho daquele bicho Gigante Ele pegou uma carcaça na boca e vazou Ah, o nosso amigo não conseguiu pegá-lo Mas valeu o esforço Ó, tá correndo, velho Tá indo atrás Eu acho que ele quer saber pra onde que vai levar Aqui, tô aqui Olha, ó É um bichinho que tá na boca dele Derrubou Caiu Caraca Vocês viram isso? A gente presenciou, velho A gente presenciou um piteira Carregando um filhote de eu não sei o que E aí levou lá pra cima e derrubou Eu não sei onde caiu Caiu por aqui, ó Eu tenho que cuidar porque é capaz dos caras querem me levar Ó, mandei amizade aqui, ó Ó, tem outros raptores aqui E aí, galera Dancia da amizade, né, clássica Por favor Não casse a gente Somos uma família Eu lhes trago o amor Ó, mandaram ali uns códigos Tá chegando mais Mó galera de raptor agora do nada Aí, ó Todo mundo mandou amizade Sinal da dança aqui E tudo certo Eu ainda tô com fome Ó, nice callers Invite me and rover Ó, galera, aí, ó Vamos ter uma nova família Respeita Fala português comigo Olha só o tamanho dessa família Cri, galera Olha isso Hey, beleza Temos uma tropa gigante agora Eu tô com muita fome Ô, tinha uma comida aqui Não tinha visto Não, deixa pra mim Aí, consegui comer um pouco pelo menos Aí tá valendo já E o cara tá levando um ovo na boca Olha, ó Aqui, ó Levando um ovinho É, nossa família tá crescendo cada vez mais Começou com eu e o cara Agora já tem uns, sei lá Uns 20 Olha só esse local aqui que eu cheguei Caraca, que estátua sinistra, véi Olha isso Nossa Parece, sei lá, meio ritualístico Tem um piteiro ali voando Cadê a galera? Desapareceram... Ah, estão ali Beleza Aí, ó Vamos correr e voltar Caraca, véi Opa Tem que cuidar Ali, tá descendo Ô, desceu aqui, ó Mordi Aí, eliminei Volta aqui Eliminei Haha Ah, tentou me trollar, né Tentou me trollar Aqui foi trollado, cara Respect Ele veio me atacar por trás aqui Eu peguei ele Cadê o meliante? Tinha um outro Raptor O Raptor não, desculpa Tinha um outro piteiro aqui Só que ele acabou Acho que ele fugiu Ele viu que eu eliminei o carinha E saiu correndo Ha Ninguém pega a gente desprevenido não, ó Só assim, ó Uh Habilidade Legal que eu fui demonstrar minha habilidade E não fiz nada, né Mas beleza O time agora começou a migrar Inclusive Estão carregando um filhotinho aqui na boca Vamos ver até se a gente consegue localizar Ó Botaram ele no chão aqui, ó Vamos ver se a gente consegue localizar em outro local Pra gente caçar Tipo Algum outro lugar que tem herbívoro Alguma coisa Ou até um carnívoro, de repente Que não seja muito grande A gente pode tentar pegá-lo Caraca, tem um grilo aqui sinistro, véi Fazendo mó barulho, véi Parece até chiado Beleza Vamos correndo aqui E torcer, né Pra que não tenha moza E leve a gente embora Vou correr pra cá, ó Vamos lá Pulei aqui Acabaram de trazer uma carcaça aqui Muito boa Olha só Dá pra gente se alimentar perfeitamente O pessoal até tá fazendo O cara furtou a carcaça, véi Sério? Ô, cara Aê Volta aqui com a carcaça Aí, obrigado Aí, vamos se alimentar agora Deixa eu ver, ó Ah, tamo quase cheio Quase Só comer um pouquinho aqui, ó Pronto Beleza Geral aqui Junta Ok Uns aqui tão subindo lá Só que infelizmente A gente não tem tanto poder pra isso Né? E teu filhotinho que minúsculo Queria pegar ele, coitado Mas Não dá A gente é muito pequeno ainda É, a gente tá crescendo, né Mas Ainda é pequeno O cara tirou uma planta da terra aqui Agricultor Olha só ali, ó Tem um paquizinho Nossa, foi caçado Coitado, velho Caçaram o filhotinho de paque aqui, ó Sobrou nada dele Pegaram um peixe também Ah, não É um paquizinho Outro paque Galera, que rápida, hein Caçadores de paque Pegaram dois filhotes Eita, nossa Peraí Esse paque tá vivo Ô, paque Ô, paque correndo Eu acho que é pra gente brincar com ele Nossa, eu vou se dar do paque Cris Aí, aí, eu vou pegar Peguei Cacei Aê, galera Consegui caçar aqui, ó Ha, ha Muito bom, galera Muito bom Então vamos se alimentar um pouquinho É, infelizmente Ele não deu muita comida Mas Tá valendo, galera Pelo menos a gente conseguiu caçá-lo Ah Pessoal, temos um probleminha aqui A gente, infelizmente A gente está preso aqui nessa ilha agora O mar acabou subindo E a gente Ficou ilhado aqui Olha só Olha isso Não dá agora, galera Eu até vou voltar pra galera ali Falando nisso Porque é capaz de eu ficar ilhado aqui Pronto Vamos ir correndo Ficar junto com o pessoal Né Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui até Espero que você tenha gostado Se divertido Deu pra gente brincar um pouquinho aqui Com este Mega Raptor Que a propósito Saiu há pouco tempo Aqui no Beast of Bermuda Já fazia tempo também Que eu não trazia Então deu pra gente Dar uma conferida nele E dar, né Uma divertida Uma brincada básica Espero que realmente Vocês tenham se divertido E não esqueçam de deixar O seu likezão E principalmente O seu sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui